Completar 18 anos é um momento marcante para qualquer um, mas para os adolescentes que moram em instituições de acolhimento, essa data traz ainda mais responsabilidades. Vítimas de diversos tipos de violência, eles foram retirados do convívio familiar e enfrentam muitos outros desafios que comprometem o desenvolvimento da autonomia e o ingresso na vida adulta. Pensando nessa situação, o Tribunal de Justiça do Paraná, por meio de sua segunda vice-presidência, criou o programa Jovens Promissores. O objetivo é mobilizar esforços do Poder Judiciário, Poder Público e da sociedade e assim oferecer ferramentas para que os adolescentes acolhidos desenvolvam condições de assumirem o protagonismo de suas próprias histórias, tornando menos traumático o processo de desligamento dos programas que os acolhem, em função da maioridade. Para isso, os participantes são encaminhados para várias atividades, como visitas ao tribunal, participação em círculos restaurativos, palestras temáticas, oficinas de educação financeira e empreendedorismo, além de conhecerem diversas instituições públicas e privadas e terem contato com diferentes carreiras e profissões. Ao final da programação, os jovens participam de uma formatura e recebem acompanhamento individual, com orientação, encaminhamentos a cursos profissionalizantes, vagas de estágio e até emprego. Mais de 60 jovens promissores já passaram pelo programa e mostram que muitas vezes só precisam de uma oportunidade para progredirem. Você também pode colaborar com esse programa. Entre em contato com a nossa equipe pelo e-mail jovenspromissores.tjpr.jus.br e descubra como se juntar à rede de parceiros. Obrigado. Obrigado.